Oi pessoal do vídeo imigrante brasileiro aqui quem vos fala é o seu amigo Romulo Cássio estamos aqui na cidade de Guerb Montemir, deve ser isso mesmo que fala, estamos na Suíça e estou parado na empresa ali esperando para descarregar e vou procurar um lugar aqui para comprar comida porque aqui você fica ilhado no meio do nada rapaz nem passeio nem lugar para você andar a pé tem porque o povo tudo anda só de carro então aparece um doido como eu andando na estrada todo mundo fica olhando então vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui algum supermercado e tá bom demais vamos ver se a gente acha alguma coisa eu sei que tudo por aqui é muito caro as coisas aqui são muito caras supermercado caríssimo eu comprei ali só para você ter uma ideia eu comprei em uma parada que eu fiz eu comprei um pacotinho de batatas batata frita tipo elman chips 500 ml de leite chocolatado e uma manteiguinha paguei 6 euros isso em portugal não passaria de 3 euros então o custo de vida aqui não é barato não meu amigo o negócio aqui é feio parece que tem um supermercado ali vamos ver ah não não é supermercado é lojas de carro lojas de carro tem uns montes que parece uma cidade faroeste você não vê ninguém na rua olha o preço do combustível o diesel 1,64 na espanha é 1,15 gasolina 1,43 portugal que é só fala que é mais caro tá de 1,40 1,35 tudo fechado cara é uma cidade fantasma essa porra parece que isso aqui é um supermercado vamos dar uma entrada lá vamos ver o que tem parece não sei se é é um supermercado vamos ver lá o que tem lá dentro né pessoal isso aqui parece cidade fantasma cara vai chegando o horário do almoço agora estamos no horário do almoço entre meio dia e uma e meia da tarde a cidade parece cidade fantasma cara tudo fecha tudo para você não vê ninguém aparecem uns gatos pingados mas é uma vez ou outra é impressionante isso aqui é uma escola aqui temos outra escola pessoal é tudo assim meio que meio que uma volta ao passado né as construções a maioria 90% das casas aqui são madeira cara isso aqui é muito legal aqui nós estamos numa cidadezinha do interior da suíça é uma área rural muitas empresas que vendem maquinário agrícola então o cheiro de o cheiro de animal o cheiro de fazenda tá tá sempre no ar entendeu muito legal isso aqui olha só o comércio para na hora do almoço o pessoal some você não vê ninguém mais na rua e o mais interessante vocês não fazem ideia eu estou andando pelo centro da cidade muitos carros passando para lá e para cá você não vê um som automotivo ligado a educação é fora de série a lei do silêncio é levada a sério é uma pena que no brasil as pessoas não respeitam tem que ouvir som em último volume né a lei do silêncio é que prevalece você não vê um barulho de som automotivo nem os carros nem os motores dos carros fazem barulho então é algo a pensar e repensar né aí no brasil a gente não vê um papel de bala no chão não vê nada a limpeza é espetacular a educação né é um pessoal muito simpático mesmo a gente não falando a língua eles nos cumprimentam a gente fica sem graça né cumprimenta a gente responde com um a língua é meio complicada eles falam francês e se não me engano mais quatro línguas o nível cultural é muito elevado e você percebe isso por todo lugar que você vai tem pessoas lendo é tem bibliotecas públicas ao ar livre muito legal aqui é um conserto de bicicletas móveis antigos móveis velhos fica tudo ao ar livre ninguém mexe a confiança é absoluta entendeu ninguém mexe sabe que ninguém vai mexer para que tem que mexer lá o fundo não sei se dá para ver uma montanha coberta de neve não sei se dá para ver agora eu vou chegar lá no caminhão e vou mostrar para vocês enquanto ficou a minha comprinha no supermercado é pessoal eu entrei no supermercado e fiz essas comprinhas aqui ó era o que eu estava precisando só que o preço não foi legal não aqui um pão de forma ovos doze ovos um óleo e uma coca cola por esses quatro itens eu paguei eu paguei eu paguei treze treze francos treze zero cinco em euros deu onze euros e noventa cêntimos isso isso aqui ficou em onze euros e noventa cêntimos é brincadeira o que é mais isso aqui em portugal não sairia por mais de dois não sairia por mais de seis euros mais ou menos isso aí não sairia por mais de seis euros acho que seis euros ainda é muito tá lembrando que nós estamos na suíça aqui o franco suíço e só que os produtos são muito caros eu vi lá é é um achocolatado por quatro euros coisa que em portugal custa em torno de noventa cêntimos noventa e nove cêntimos vi lá também é manteiga potinho de manteiga de duzentos de cento e cinquenta gramas dois euros e cinquenta é ou melhor dois francos e cinquenta é muito caro é complicado meu amiguinho negócio não é mole não aí eu vou juntar essa bagaça toda aqui vamos ver o que vai acontecer então era isso aí que eu queria mostrar para vocês espero que tenham gostado é a realidade da europa que não é nada daquilo que o povo fala grande abraço para todo mundo gostou do vídeo você já sabe compartilhe se inscreva no canal você que ainda não é inscrito e um grande abraço para todo mundo até o próximo valeu tchau tchau